Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Depois vai vir as ações aí, mas depende, depende dos comentários de vocês, né? Tranquilidades. Agora ele passa a sede ali. Depois eu tenho que comprar um capacete diferenciado também. Não sei se tem como, né? Eu acho que tem, sim. Tem que virar aqui. E depois eu vou dar uma cromada na minha moto também, mano. Que eu gostei da cromada, tio. A minha única que não é cromadinha, né? Acabei de chegar, né? Aí, chegamos aqui tranquilamente. Os caras estacionam bem, hein? Seguinte, eu sou o tesoureiro do Motoclube, então qualquer problema financeiro que você tiver, você pode falar comigo, beleza? Beleza, beleza. Qualquer coisa eu te dou um toque aí. Qualquer coisa é só a chamada. E aí, Antônio, eu vou te dar outra chave aqui, porque aquela tava com problema. Vê se essa daqui agora vai. Tranquilo, deixa eu ver aqui. Pegou aí? Peguei, peguei. Pronto. Deixa eu ver aqui o que que vai dar. Tranquilamente, a tadia, né? Aí você... Ih, rapaz, o lugar tá cheio. Você dá na identidade aí o seu endereço pra você não se confundir aí. Ih, rapaz, o lugar assim tá cheio, hein? O lugar assim tá cheio. Tá cheio? Vou ligar aqui pro... Pro prefeito aqui. Tranquilo. Ele também aí... Trabalho com a neta. Cara, os caras tem contato até do prefeito, porra. Você é louco que é treino no lugar certo, mano. Nossa, olha esse motão, cara. Você é louco, tio. Não, isso aqui eu vou pedir pra eles tirarem esse nome aqui, mano. Isso aqui não tem pra que ter esse nome aqui, velho. No próximo vídeo eu acho que já deve estar sem, mano. Você é louco? Que nomezinho chato, velho. Caralho, só o motão sinistro, tio. Entrei pelo motão e os caras também bem organizados. Vamos ver o que que vai dar aqui, mano, dessa parada chave. Que eu quero entrar ali, tô curioso, velho. Eu quero pegar meus armão, né, mano? Tô desarmado aqui, velho. Aê, agora sim. Agora foi liberado, hein? Agora vê aí, né? Agora vê aí na identidade aí. Ih, rapaz. Calma aí, deixa eu ver. Mas... Tipo assim, eu tô com a chave, mas a chave não quer abrir, tá ligado? Vê aí o número da chave na identidade. O número da chave? Quatro. Aparece na identidade. Quatro? É. Então coloca aí o número da chave, ver se o número da chave é o número quatro da chave. Ah, sim. Agora sim, mano. É o que tá passando meio burro, né, mano? Ah, pá. Agora sim. Rapaz, aqui dentro é outro nível, hein? Olha só, mano. Barzinho, pá. Tudinho. Dá pra beber as paradas loucas. Como é que funciona aqui dentro? Aqui onde você pega as armas. Dois estão aí. Rapaz, coletinho, pá. Tá vendo aí? Aí já tá... Tem toda a tabelinha de preço aí pra gente. Pode crer, pode crer. Quais as armas que vocês ficam usando mais aqui no motoclub? O quê? Qual é a arma que vocês ficam usando mais aqui quando vai sair? AK. AK, AK, coletinho. Assim é pistola, assim. Quando a gente tá fazendo assim, não vai fazer uma ação, é pistola aqui, ó. Pistolinha normal. Ah, sim. Mas quando é mais pra ação, AK, shotgun, colete aqui, ó. Eu já pegar só uma pistola. Três coletes. Se quiser aí já lançar a pistolinha. Tá com o dinheiro aí na mão? Tô, tô aqui da casa. Quantas balas você pega mais ou menos? Cem balas? Ó, eu tenho porte de arma, eu pego trinta. Ah, sim. Eu acho que eu não tenho não. Tem porte também? Tem não. É, eu acho que não tem não. Tem a ficha suja? Tem. Opa, cê tem. É, então não vai dar pra você não, minha... Olha, cê tá bom, hein, mano, ó. Não quero pegar, ó, não. Vou guardar ela aqui. Tranquilo. Gostei, gostei. E qual é? O que que tem mais pra cá? Aí, aqui, ó. Os caras ali só tocando violãozinho, véi. Aí, manda o som bom, hein. Aqui, ó. Se quiser fazer uma apostazinha aqui com a galera. Apostinha? Vambora, vambora. É, a gente já pode estar sem. Sem zinho? Eu sou bom de aposto, ó. Ganhei, ó. Ganhei. Eu aposto agora. Prejuízo. Ganhei. Ganhei, rapaz. Quinhentinho, quinhentinho. Quinhentinho. Essas apostas aí, tá meio estranho, mano. Você não rapaz, né? Ganhei dois e quinhentos. Meu Deus, cara. Bota mil pra acabar. Vamos lá, uma milzinha. Quinhentos. 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 Vai quinhentos. Quinhentos. Aê, pô. Muito obrigado, muito obrigado. Tô pobre, tô pobre. Acabou com o dinheiro, hein. Sem zinho, sem zinho? Tacanagem. Toma aí, toma aí, sem zinho, tá de boa. Sem zinho, tá de boa aí. Mil. Aê. Mil, mas você tá querendo prejuízo, né? Tem mais sem. Já me levaram, já. Já me levaram, já. Merda. Tá na mão, ele levou, mano. Sai louca. Ah, é aqui, ó. Tá vendo a mesa aqui, ó. Seja especialmente pra gente. Tá ligado, hein. Você tem dois e quinhentos, tô com 4. Aí, aqui, a gente ainda tá organizando algumas coisas aqui. Aí, aí, você pega o cargo da hierarquia aí. E um pouco mais pra cá, ó. Tem que vir aqui, ó. Amanhã, aqui, ó. Pra você entrar no guarda-roupa. A gente vai ter que mudar o guarda-roupa de lugar. Aí, você guarda essa roupa aí, motoclube. Estava com o motoclube. Seu guarda-roupas. E... E aí, se você quiser trocar, ficar na cidade com a roupa diferente. Porque a PM marca bastante a gente. Ah, sim, entendi. Tá ligado. Aí, a gente toda hora quer abordar... Aí, teve até uma... E qual que eu pego aqui? E qual que eu pego aqui? Qual que eu pego aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É, então pega aí. Aqui é o baú, ó. Ué, mas é, deve estar rolando ainda. Ah, o corpo não ganhou. Aqui é o nosso cofre, ó. A gente guarda armas, dinheiro aqui, ó. Deixa eu ver. Sem zin, sem zin, sem zin. É, tananã. Não, esse aqui é o desse. Não, eu aqui é 800 quilos. Pega, caralho. Deixa eu ver aqui. É, 800 quilos também. Caralho, 800 quilos dá pra guardar muita coisa, hein. E outro, se eu quiser lavar a grana. Tipo, eu tô com 50 mil aqui. Se eu quiser lavar. Ah, grana. Aí, como você vende lá e os caras dão dinheiro sujo, aí você vai ter que lavar aqui, ó. Vamos lá ver como é que lava essa parada. Tô com dinheiro aqui. Tá um pouco longe, mas bora lá. É, só pra conhecer, né. Tá, porra. Só ser pra cima da... Caralho, mano. Olha esses motos. Eu tenho que cromar minha moto logo, véi. Bora lá pro local lá. Vamos ver como é que esse local, mano. Eu quero lavar ali a grana. Tô com 50 mil sujo lá da casa que eu peguei, né, mano. Você viu que a droga veio pra cá, mano? É que o inventário é... Tipo, mesmo você comprando outra casa, o inventário é o mesmo. Então, eu tô com a droga ali ainda. Vou ter que desfazer daquela droga que não vale mais nada, véi. Tamo indo aqui, mano. Só no comboiozinho do motoclub. Tranquilamente. The Lost. De Buenas. Esse vídeo não vai ter ação, hein. Ah, fica esperto. Porque aí o próximo... O próximo já é outros 500, mas só tô conhecendo os locais aqui ainda. Chegamos. Se prepara que tem polícia atrás do chá. Puta que pariu, mano. Se prepara. Caralho. É aqui que lava a parada? Eu vou entrar nessa porra aqui, mano. Calma aí. Ah, que lava a parada, tio. Pode crer, pode crer. Aqui, ó. Mostra rapidão aqui, ó. Essa não é a nossa. É, tá ligado. Eita, caraca. Essa aqui é metade, né? Essa daqui é preciso normal. É, essa máquina tem problema. Aí aqui, ó. A nossa é a última máquina aqui, ó. Deixa eu ver. A última máquina aqui é nossa, ó. Pode ver aí que já tá até dando a lavada. Aí chega aqui. Eita, nois. Aí coloca, ó. Deixa eu botar um acramei também. Aí você recebe 5 mil. Ah, sim. Tá tranquilo. E aí, ó, pode ver, ó, como o dinheiro fica depois. Ô, louco. Já vem certinho, né, mano? Vem aqui, mano. Engraçado isso aqui, né? Lavagem de dinheiro. Parece até que é assim, né? Vamos lá, lavagem de dinheiro. Os caras pegam e lavam, né? Uma grande empresa aqui, ó. Que ajuda a gente. Aí a gente compra essa máquina. Na mão da empresa. E as outras aí, é... Acho que uma aí é daqueles trouxas lá da milícia. E a dos civis ali, ó. Que tá com probleminha. Pode crer. A metade. Agora, lavei agora o menino, cara. No motocicleto. Os caras só vão pra lavar. Já lavou rápido. É. E aonde é que é isso aí? Ah, aqui, ó. Como pode ver também, a gente tem pressão de dinheiro aqui, ó. Ah, isso é bom. Dinheiro nunca acaba. Dinheirinho nunca acaba, tio. Opa, acho que tá... Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Aí me quebrou, mano. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Fica quietinho. Fica quietinho, meu irmão. O cara já levou os dois. Tá maluco? Porra, aí sim, porra. Cuidado, toma cuidado. Toma cuidado. Calma aí, eu vou pegar aqui. Pega. Caralho, mano. O cara levou os dois, meu. Pra mim, o cara já... Que isso, mano. Essa bota é um tiro, tio. Caralho, mano. O cara é bom, mano. Eu já me... Já ia me coisar ali, tio. Ó, entrou um cara, entrou um cara aqui. Ufa, que susto, velho. Caralho, mano. Que susto, mano. Eu falei que nem ia ter ação, né? Que isso. Eu levantei a mão, o outro já meteu bala, velho. Cuidado, cuidado. Bora, bora sair daqui. Bora sair daqui. Vambora, 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 vambora. Dá ruim, vai, vai. Calma aí, que a saída é meio complicada. A porta tá com problema. Que merda de porta. Deixa eu ver aqui. Essa portinha tá empenrada, hein? Eu consigo. Tô vendo... Tô vendo disparo, hein? Ô, vi uma rajada aí, hein? Vambora, vambora, vambora. Ué, cadê, cadê, cadê? Tá vendo? É o quê? Aqui, pode ver, né? A PMT tô invadindo. Sempre assim, marcando a gente. Mas, graças a Deus aí, a gente... Não sei, não, mano, mas a gente vazado aqui. Atirei no capacete dele. No caso da capacete dele, no caso da capacete dele, no caso da capacete, aí a capa seja normal de moto, acho que o governo aí tá dando uns capacetes aí pra PM, aí já era, já morrendo direto já. Rapaz, na hora que os caras chegaram ali, porra, levantei a mão, que os caras já pegam com todos. Eu sei, se não é que eu vi os caras, ainda bem, só porque é que eles focaram só em mim, aí você pegou e meteu os dois, mano. É... Tá certo, tio. É, bora lá, bora lá, bora sair daqui. Mas tu já entendeu o esquema, né? Já entendi, já entendi. E os caras... Os caras ficaram no pé, mano. Ainda tomaram um tiro no ombro. Foi de raspão, ainda bem. Você consegue pilotar aí? Foi de raspão. Consigo, consigo. Foi de raspão, foi de raspão. Tranquilo. Vambora então, vambora. Ah, 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 além de tudo era ruim de mira. Vambora, vambora sair daqui, Rafa. Vambora, vai dar polícia isso aqui, mano. Vai dar polícia, tiozão. Vambora daqui. Cadê o chefe, mano? Ele tem que ir na frente aí, mano. Vai, vai, que eu vou atrás. Pode deixar os caras pegar mais, não. Não, tu ligado. Não, mas ali quando os caras chegaram, já estava apontando na minha cabeça. Não tinha nem o que fazer. É, eu vi, eu vi. Ainda bem que o coisa estava junto aí, pegou ele. Vambora. Oh, oh, tiro, tiro, bora. Opa, tiro, tiro. Bora, 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 bora. Vira, vira, vira. Porra, não, vou coisar não, mano. Ah, eles desceram? Onde é que estão os caras, mano? Acho que eu vi mais ou menos que estão os caras, hein? Está indo na frente ali, ó. Ai, puta que pariu, mano. Vou pegar aqui e vazar. Vazar, 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 tio. Não vou ficar por aqui, não. Nossa, aqui tem saída, tem saída. Caralho, sem saída, sem saída, mano. Nossa, todas as saídas aqui, ele vai dar neles, velho. Puta que pariu, mano. Eu vou me esconder aqui, tio. Caralho, que vacilo que deu ali, mano. Nossa, primeiro dia já deu isso aqui, mano. Que isso, velho. Vou tacar aqui, mano. Deixar minha moto bem ali, ó. E vou cair nadando, mano. Você acha que eu não vou nadar, não? É? É, parece que não, né, irmão. Vou ir pelo cantinho aqui, irmão. Você é doido, hein? Valeu, falou, irmão. Caralho. Já vazei, tio. Ninguém vai me pegar, não, mano. Caralho, velho. E agora, mano? Tá doido, primeiro dia, já tomando esse quadrão doido aí, mano. Não tinha nem como, velho. Os caras tão tudo de metralhador, tô de pistola, velho. Por isso que eu tinha que ter pego a arma lá. Não sabia nada que ia acontecer isso aqui, velho. A intenção era só conhecer o local, mano. Eu tô vazando, tio. Não tem como eles me pegar mais, não. Foda que ali é outra favela, mano. Ali é outra favela, tio. Será que vai dar ruim? Nossa, velho. Que que é isso, velho? Essa fuga é alucinante, velho. Ah, que raiva, cara. Eu tava só de pistola e sem colete, mano. Aí é foda, tá ligado? Os caras tavam aí em cima, velho. E já tavam fitando nós, tá ligado? Não tem nem como. Você viu o tanto de polícia que tinha ali, velho? Os caras já tavam verificando nós de alguma coisa, velho. Eu não sou um Hulk pra ficar ali, né, mano? Eu não sabia nem de onde que vinha os tiros, velho. Eu vou fugir pra essa favela aqui. Porque aqui os caras são aliados, mano. Ou não. Ou essa aqui é a única que a gente não é aliado. Aí me quebra, né, mano? Tem uma favela que a gente não é aliado, velho. Vazei, vazei, mano. Vazei, vazei, tio. Vou ficar escondido atrás dessas pedras aqui, mano. É ruim que eu vou dar bobeira, hein. Vou dar bobeira não, tiozão. Vou dar bobeira não, tiozão. Vou ficar aqui, irmão. Depois eu vou fazer contato com alguém, velho. Cê é doido, irmão. Caraca, que loucura, velho. Nossa, esses caras devem estar me procurando até agora, velho. Eles vão ver minha moto e vão ver que eu caí na água, mano. Então eu tenho que vazar o mais rápido possível, mano. Agora pra onde que eu vou, velho? O que que eu vou ter que fazer? É o seguinte. Eu acho que eles não me viram. Os que viram tá morto. Eu vou ter que tirar essa arma da minha mão, tá ligado? Não vou ser pego com arma não, mano. Que a única coisa que eu tenho de legal aqui é a arma. A roupa eu posso usar, não tem problema. Tranquilamente, tranquilamente. Já joguei tudo fora, tá ligado? Já joguei tudo fora. A parada é outra, irmão. Agora a parada... É que eu vou subir ali correndo. Não tenho nada comigo, mano. Não tem nada comigo. Eu só tô com a roupinha aqui, tá ligado? Quero ver provar, mano. Que eu tava participando de alguma coisa. A não ser que eles achem minha moto, mano. Aí minha moto é minha identidade. Aí eles falaram que eu tava lá, tio. Fora isso, irmão. Agora é vazar daqui, velho. Tava ouvindo um barulho de helicóptero. Vazei, vazei. Vazei, vazei, irmão. Valeu, falou e fui, tio. Nossa, velho. Que que aconteceu, tio? Aí quebra, mano. Eu vou ficar escondido aqui, mano. Eu vou centrar muito essa favela aqui, não? Porque eu não sei de quem é, mano. Eu vou ficar escondido aqui atrás, tá ligado? Vou ficar aqui de baixo aqui, mano. Já é. Aqui ninguém me acha mais, velho. Ô. Fala. Tô. Caraca, quase que eu não saía dessa hora. Você conseguiu sair? Consegui, consegui. Rapaz, eu também saí, mano. Saí onde você tá? Eu já tô aqui no motoclube. Eu peguei um carro na rua. Tive que roubar um carro na rua e cheguei aqui. Caralho, mano. Só tô quebrado, né? Nossa, mano. Na verdade, você tem que cuidar disso aí, mano. Eu pulei, eu peguei a moto, fui lá pro cantinho, mano. Eu deixei lá guardada e pulei na água, saí nadando, mano. De quem é essa favela aqui perto aqui? De quem é? TCP, não, né? É, TCP. Puta, eu vim pra pior favela ainda. Puta que pariu, velho. Caralho, como é que eu vou sair daqui agora, velho? Eu tô aqui dentro aqui, velho. Calma aí que eu vou ter que pegar um disfarce. Vou ter que me disfarçar e vou aí pegar você. Demorou. Me pega aqui, Fih, que senão vai dar ruim isso aqui, velho. Qual rua aí você tá? Eu tô aqui na parte de trás, colado com a praia, tá ligado? Colado com a praia, tô ligado. Eu vou pegar um carro aqui, vou trocar a roupa e já chego aí. Demorou, demorou. Demorou pra destapar isso. Caralho, mano, o cara ligou aí, tio. Eu já ia acabar o vídeo, mas o cara ligou, mano. Eu vou esperar ele me pegar aqui, mano. Nossa, eu tô na favela que é inimiga nossa ainda, velho. Olha as ideias, velho. É a única coisa que tinha que fazer, mano. Melhor do que você pega o prozoom. Mas acho que aqui é pior ainda, né, mano? Os caras me pegar. Mas eu tô meio escondidinho aqui. Não sei o que eles vão me ver, velho. Então eu vou esperar o cara chegar pra eu poder pegar carona e vazar, mano. O cara chegou, o cara chegou aqui, o cara chegou aqui. Cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Volta, 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 volta. Volta, capeta. Meu Deus do céu, mano. Volta. Oi, volta. Tô aqui atrás. Beleza. Tá, desliguei ele. Deixa eu voltar ali. Caralho, o cara passou aqui a mil, velho. Aí a gente já conseguiu fugir, caralho. Por completo, mano. O cara ali deu sorte, tio. Deu sorte demais também. Cadê ele ali, ó? Tá chegando ali. Para, 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 para. Caralho, boa, boa. Caralho, boa, boa. Quase, hein. Caralho, Deus do céu. Mano, eu deixei minha moto lá do outro lado, lá e pulei nessa água aí, fi. Eu, amigo. Vim nadando de lá aqui, mano. Vou dar uma passadinha no hospital. Passa lá, passa lá. Eu já joguei tudo o escotinho de legal fora. Tá tranquilo já. Sim, sim. Tá passando na favela, os caras. Cuidado, porra. Logo na favela dos inimigos. Não, mano. Então é isso aí, guys. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Porque esse carro é bem mais caro do que a bala deles. Pode ter. Valeu, falou. E se você gostou, deixa o likezão aí. Fui. E se você gostou, deixa o likezão.